2022 vai ser o segundo ano de Gabriel Bortoleto na Fórmula Regional Europeia. Ano passado, ele esteve em uma equipe de segunda linha, a FA. Esse ano, ele vai integrar a equipe campeã do ano passado, a R-Ace, francesa, que colocou seu principal piloto, Adriano Davi, como vice-campeão. O Gabriel já começou as atividades dele nessa temporada, trabalhando bastante no simulador. Mas antes disso, ele esteve também na Fórmula Regional Asiática, onde ele fez apenas seis das 15 corridas e obteve uma vitória. Gabriel, bem-vindo. Como foi esse teu início de ano até agora? Fala, Lito. Fala, pessoal. Prazer estar de volta com vocês aqui no canal. Bom, a Fórmula 3 Asi foi muito legal, o tempo que eu passei lá. Conheci pistas novas, Abu Dhabi, Dubai. Me senti muito bem com a equipe. Estava lá com a RaceGP, 3Y Technology, com a estrutura da RaceGP. E foi muito legal. Estive com o meu engenheiro, trabalhei, simpatizei com todos. Então, acho que isso é um ótimo início de ano. Conquistamos uma vitória também em Abu Dhabi. Mostramos o potencial. E eu acredito que a gente tem grandes chances de continuar esse trabalho que a gente começou na Fórmula 3 Asi bem durante a temporada. E agora? Você já voltou pra Europa depois da Asa. Você fez apenas duas das cinco rodadas, cada uma com três etapas. Vim pro Brasil, voltou pra Itália, não parou na Itália, foi pra França. Você tá numa verdadeira roda viva, né, Gabriel? Agora, começo de ano, tá sendo muito corrido pra mim. Eu tô agora em Viaredio. Tá tendo a Fórmula Medicine aqui, que eu tô fazendo treinamento físico pra preparar a temporada. Mas eu tava na França semana passada, fazendo simulador na equipe. Simulador foi... Acabaram de montar o simulador ainda. Eu tava ajudando no desenvolvimento do simulador. Então, a gente tá tentando fazer o máximo de coisas possíveis pra começar a temporada bem. Então, França, Itália, Itália-França. Aí viajo pra cá, viajo pra lá. Acabo nem ficando em casa, mas por um bom motivo pra trabalhar pra temporada. E qual é a tua expectativa, Gabriel? Primeiro, quem vão ser seus companheiros de equipe? Segundo, quem vão ser os outros pilotos? Os pilotos que você acredita que vão estar lá na frente? Quem vão ser os top 5, top 6? Bom, meus companheiros de equipe vão ser o Lorenzo Fluxa. O outro não posso falar ainda porque não foi anunciado. Mas é um piloto de ponta. Um piloto que eu acredito que também esteja no top 5 no campeonato. E de outras equipes, o Mini, ele vai estar repetindo o ano na arte. Vai ter o Dino. Vai ter o Paul Aaron. Vai ter alguns pilotos que estão vindo forte pra temporada de 2022. Que estão repetindo pelo terceiro ano. Tem pilotos que estão no segundo. Então, eu acho que o campeonato vai ser capaz de ser mais pegado do que foi no ano passado. O nível está bem alto de novo. Então, eu acredito que a competitividade vai ser muito alta. Mas, estando numa equipe como eu estou, tem muita margem de evolução. E eu acho que a gente pode estar, sim, lutando ali pela frente com o pessoal. E me incluir nessa lista. Pelo que você fala, Gabriel, vai ser um campeonato muito disputado. Sem dúvida, você está no meio. Porque são pilotos com quem você já travou disputas. Às vezes, andou na frente. Às vezes, andou atrás. Mas sempre todos muito próximos. E o que você acredita que vai diferenciar? Quais vão ser os detalhes que vão fazer um piloto ser ou não ser campeão? Ótima pergunta, Lito. Assim, eu acho que a experiência conta, acima de tudo. O jeito que o piloto trabalha com o engenheiro e consegue colocar o carro no melhor setup possível, acredito, para a qualificação, para a corrida. Porque, querendo ou não, a freca durante a temporada a gente não tem muitos treinos. Então, é muito pouco tempo para trabalhar no carro. E eu acredito que o piloto que conseguir ser o mais rápido para fazer isso vai se dar muito bem. E também a equipe que... O piloto que estiver numa equipe que também tenha muita experiência já com os carros e tudo. Mas eu acredito que todos os que eu disse na lista estão em equipes de ponta, que estiveram no top 3 do campeonato ano passado. Então, eu acho que... E a consistência é um ponto que, na minha opinião, vai ser o fator principal. O campeonato da Freca é um campeonato que, na minha opinião, esse ano vai ser disputado pelos 2, 3 pontinhos. Um, 2, 3 pontos no final do campeonato. Então, acredito que a consistência nas corridas, pontuar e estar sempre ali na frente lutando pelos pódios, vai fazer a diferença no final do ano, assim, quando a gente for olhar a tabela dos pilotos. Outra coisa, Gabriel. O carro mudou muito pouco, se é que mudou alguma coisa, do ano passado para esse ano. Falou-se, até agora não vi nada oficializando, e se adaptar a um push to pass, um botão para ganhar potência. Até agora, não tem nada oficial. O que você pode dizer sobre isso? Bom, até onde eu sei, o push to pass está bem encaminhado. Não é uma certeza ainda. Eles estão estudando ainda, o campeonato está... Começa só no final de abril, os treinos já começam agora, mas o campeonato está no final de abril. Mas eu acredito que esteja bem encaminhado, porque as corridas do ano passado acabaram ficando um pouco entediantes, assim, em certo ponto. Porque os carros têm pouco ganho de vácuo, e então não tinha muitas ultrapassagens. Então, se eles colocarem o push to pass, eu acredito que vai ser algo que vai fazer a diferença na categoria. E só isso vai mudar, se acabar tendo essa mudança. e pneu, motor, carro, continua tudo igual. Gabriel, já que o carro continua todo igual e a tua equipe tem uma base de dados de dois anos para cá, ainda não sei o que lá na frente, campeã que as equipes no ano passado, vice-campeã de pilotos, ela tem uma base de acerto sólida, basta. Vai ser, então, o caso desse ano, com essa dificuldade de ultrapassagens, privilegiar mais a posição de largada, fazer um acerto mais focado na prova de classificação e mais treino de largada, ou trabalhar para o longo da corrida? Com certeza. A freca é uma categoria que se baseia muito na posição de largada. Eu não sei, com o push, qual vai ser a diferença, se vai ser muito, se vai ser pouco. Eu sei que não é um DRS da vida, entendeu? Não tem um ganho igual ao DRS. Então, vai mudar alguma coisa? Pode ser que mude, mas continua a classificação, como em qualquer outra categoria, eu acredito, mas as outras categorias ainda conseguem fazer um pouco de diferença, ganhar algumas posições, como a Fórmula 4, Fórmula 3 FIA. Mas eu acredito que a freca, sim, a gente vai focar muito no Qualify. Assim como todas as equipes, eu tenho certeza disso. E também tentar trabalhar um carro bom para a corrida, porque ano passado, eu sofri que a gente trabalhava muito um carro para o Qualify, para colocar o carro lá na frente. Muitas vezes eu coloquei o carro em quarto, quinto, sexto, e acabou que na corrida, o próprio Mugello do ano passado, eu lembro que eu coloquei o carro na frente do Davi, no Qualify, ou uma posição atrás, agora eu não me lembro, mas eu passei ele na largada, abriu uma distância, e aí deu no meio da corrida, eu estava sem pneu traseiro, com total, assim, e o Davi me passou e freou 50 metros para frente, quase, e parecia que tinha um carro de pneu novo, entendeu? Então, eu acredito que isso vai fazer a diferença, assim, durante o final de semana, é trabalhar um carro para a corrida, as corridas são longas, são meia hora, entendeu? Que faz uma diferença grande, e trabalhar o carro para a corrida vai ser muito, muito, muito importante. Tá certo, Gabriel, muito obrigado pela sua participação, pelo visto você está bem focado, está se preparando como é necessário, tomara que dê tudo certo nesse segundo ano na Freca, Fórmula Regional Europeia. Até a próxima, Gabriel. Obrigado, Lito, valeu, pessoal, até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.